E agora guerreiro, me ajuda ai Tenta achar alguma coisa Nossa, tem que fazer ela descer Não tem nada, ela tem que se jogar mesmo Opa, fácil Agora você pode ir lá buscar a criança Vem Vem, você consegue vir mais perto? Quanto mais perto, melhor Eita, avança na árvore agora Calma Nossa, esse lugar agora vai ficar sem isso Não dá Deu Então Não acho que é pra lá Pelo visto não Opa Não é pra lá Pronto Vira ela pra cima Vai lá gente, tem alguma coisa vai Claro que tem Traz aqui perto dela vai Vamos lá Hummm Agora por cima tem pernas, gosto Anda ai Eu não sei pra destinqueir Mas só anda Segura ai Segura ai Segura ai Que eu não sei pra destinqueir não Ai Por que o inglês Achei que é Não O bicho não tinha que vir atrás não Acho que ele tá vindo atrás Não Nossa Esse quadro não dá Toda mesma Ué Não sei se eu preciso disso tudo mais Ah, ele tá aqui de novo esperando Bom, bom, bom Bom, bom garoto, bom garoto Vambora Me superou até o final Vem aqui Não, não, não... meu deus, achei que ia dar bom isso ah, salvou e aqui? aqui não consegue subir né ela não sai assim não acho que deve ser aqui mesmo não eu to com quem? eu to com ela fico trocando de personagem e me perco cara bora guerreiro, puxa isso dai pra ela ele não quer puxar não eu to com ele ai não puxa ué ou será que deve ter que... ai pode subir de ardecer né eu vou pular lento pelo visto vai puxa pra cima então é... cadê o vento? vento boa e essa daqui puxa pra baixo? claro ah o vento acabou bem na hora cara e ela foi de besta o vento acabou bem na hora ah não começou de longe demais cara quebra começou de longe demais começou de longe demais sobe deixa o vento bater e agora? não mora pular pular ou troca de personagem pula troca de personagem eu to com o cara pô é complicado o nosso servo não trabalha com dois personagens não ah não pô eu mereço pela minha borrissa que empurradinho tão fácil Nossa, o idioma é gigante, é o menor possível, é imenso. Eu truquei para esse mais bem na hora, velho. Light vento. Isso, pronto. Quase da merda, cê viu? Estou indo quase. Calma. Pé de cima, estou pensando o que eu faço para de cima. Não faço nada. Ah, meu Deus, estou com acima de tudo errado. Porque ela vai morrer folgada. Deixa eu ir lá com ele. Metilino na frente. Bora, deixa eu pegar outra aí. Amigos, passa e abra os tonais. Meu Deus. Vambora, pula. Quase não dá. E aqui? Oh, outra amiguinha. Esse cachorro está aqui. E agora desce. Não dá pra descer, pela vista. Corre, pula. Pô, esse aqui vai quebrar, não é não? Ah não, mentira que eu tenho que soltar daí. Pô, não tem nenhuma ajuda aqui. É, aqui. Ah, não me disse que eu tenho que passar no time. Não tem ninguém. Nossa, é que eu vou bater a cabeça com certeza. Nossa. Que foi certeza mesmo. Deixa eu bater a cabeça. Bora. Ajuda a gente aqui a mil. Desce mais. Desce. E pronto. Como é? Estou vindo zoado. Estou preocupado. Que ele não sobe. Vem aí. Presta pra cá. Isso, sério. O importante é passar. Me assaltou. Pronto. Nada no meu caminho. Ah, de novo. Ele matou o meu lobinho. Lobinho, minha raposa. Ah lá vem ele. Oh, aqui vai ser pior, cara. Nossa, aqui vai ser pior. Nossa senhora. Vai ser muito pior. Me sobe. Com o kit que está tirado. Meu Deus do céu. Corre, marcha. Obrigado. Passando. Boa. Deixa eu ver se ele tá longe. Ele acerta bem. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Nossa. Fica aí então, guerreiro. Tô meio... Porra, eu não sei se tá ficando amigo do cara. Só pode. Nossa. Bora. Não entendi. Tá. Não entendi, se que soba a gente não. Obrigado, rapazes. Ele afugou. Eu não entendi, cara. Eu sem querer quebrei o negócio. Letícia, abaixa aí. Nossa, anda. O anda, cara. O anda, passa no raio nesse jogo, cara. Entendi. Calma, calma. Oh, meu Deus, cara. A mulher é dois personagens pra mexer, velho. Ele não funciona direito bom, cara. Eu fui em direção à porra do negócio, cara. Tô meio que você fica no meio, porque assim eu tenho uma noção com o que o melhor do que fazer. Vamos mexer assim, grita. Pronto. Deixa ele fazer aqui. Ataca. Desce. Não... Demora cinco anos, cara. Pra você me mexer, velho. Tem uma errada. É tão fácil matar esse bicho, velho. Mas meu bicho demora muito. Não! Meu Deus. Nossa. Passei raiva e saiu, velho. E agora? Nossa, que difícil de dar no próximo, meu amigo. Tivemos no próximo. 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 Obrigado.